Franquia Avatar pode acabar no terceiro filme, The Acolyte, nova série derivada de Star Wars, inicia a produção, Stranger Things tem título do primeiro episódio do quinto ano revelado e Glass Onion, um mistério Knives Out, ganha um trailer inédito. Eu sou o Jack e esse é o Hyperdrive. Chegou o grande dia, depois de muita espera, as filmagens de The Acolyte, nova série do universo Star Wars, finalmente foram iniciadas. A novidade foi compartilhada pelo Twitter da Disney, junto com a confirmação de quem vai estar no elenco. Legion Jade, em Round 6, será protagonista, junto com a atriz Amandla Stanberg. Já o comando da série como showrunner e roteirista está nas mãos de Leslie Headland, de boneca russa. Mais detalhes sobre a trama de The Acolyte não foram divulgados ainda, mas sabemos que ele se passa antes dos eventos do episódio 1, a ameaça fantasma, durante a Era da Alta República. A próxima temporada de Stranger Things ainda vai demorar um pouco para chegar, mas a Netflix decidiu fazer a alegria dos fãs e revelou o nome do primeiro episódio da quinta temporada. De acordo com a imagem do roteiro, o episódio se chama Chapter One The Crawl e foi escrito pelos irmãos Dunfer, os criadores da série. Vale lembrar que a quinta temporada de Stranger Things também será a última e deve focar no elenco principal, lidando com a invasão do mundo invertido em Hawkins. Eu quero saber quem está afim de desvendar um mistério. A Netflix revelou hoje o trailer oficial de Glass Onion, o Mysterio Knives Out. Com muito bom humor, a prévia foca no novo mistério a ser solucionado pelo detetive Benoit Blanc, interpretado novamente pelo Daniel Craig. Dessa vez ele viaja para a Grécia para desvendar esse misterioso crime envolvendo Dave Bautista, Catherine Hunt, Kate Hudson, Edward Norton e mais um monte de gente maravilhosa nesse super elenco estreladíssimo. E eu quero saber quem está animado para ver, afinal de contas a estreia global do filme acontece no dia 23 de dezembro na Netflix. E a franquia Avatar, que pode acabar já no próximo filme? O que é isso? Mesmo tendo anunciado três sequências para Avatar, o caminho da água, James Cameron revelou que a sua franquia pode acabar já no seu terceiro filme. Segundo o cineasta, o novo longa vai ser um teste para ver se o público ainda se interessa pelas histórias de Jake e sua família em Pandora. Numa entrevista recente, ele disse Estamos em um mundo diferente daquele que estávamos quando escrevi os filmes. Por outro lado, talvez nós lembremos as pessoas do significado de ir ao cinema. Esse filme com certeza faz isso. A pergunta é, alguém ainda se importa em ver Avatar nos cinemas? Hummm, se for em IMAX, eu me importo. Vale lembrar que Avatar 2 vai ser lançado no dia 15 de dezembro de 2022. E esse foi mais um Hyperdrive com as principais notícias do dia. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as outras notícias que a gente faz por aqui. Boa semana e até amanhã. Tchau!